O que o viseiro vai balar, com o vento Paraná, pode vir pra cá Colocar linha na fogueira que o viseiro vai pegar Quando o som raiar, vem pra me cortar Chama a gata pra dançar, desce até o chão Chama a impressão que o viseiro vai balar Música Música